Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Apostas para o Futuro, onde eu vou conversar um bocadinho com humoristas da nova geração. Este é o André Pinheiro, nascido na Guarda, tem 27 anos e há um ano e meio cometeu o erro de se meter no mundo da comédia. Faz stand-up comedy, tem um podcast chamado A Noite Mata e faz também outras coisas como o podcast Watchtm de Pedro Teixeira da Mota e com o António de Vieto Coutinho. Olá André. Olá Guilherme, como estás? Estamos bem, e tu? Também. Estás bonzinho? Posso dizer que estás sempre charmoso. É, muito obrigado. Igualmente, igualmente também. Eu aprecio muito o teu charme. Aliás, é por isso que estás aqui, apenas. Achas que é de barba ou é de cara? O teu charme é mais de cara, o meu é mais de barba, não é? Portanto, quando eu faço a barba parece um saguinho. Sim, antes de começarmos, tenho aqui umas perguntas rápidas para ti, para perceber mais ou menos, para o público, no geral, os milhões de pessoas que vão ver isto, aprenderem mais sobre ti. Que é bom, interessante. Que piada gostavas de ter sido tu a escrever? Ok. Pá, eu ouvi uma piada recentemente, não é bem uma piada, é uma andota. Pode ser. Mas pô, eu gosto muito de andotas. Pode ser. Que era o Peter Shea, o guarda-redes do Chelsea, estava a andar na rua e viu um prédio em chamas. Ok? E estava uma senhora com um bebê cá em cima, com um prédio em chamas. E o Peter Shea olhou para a senhora e disse assim, eu sou o Peter Shea, o guarda-redes do Chelsea número um. Tinha aquele cabacetezinho. Por favor, mande-me o bebê, eu agarro. E a senhora disse, tem a certeza, tem a certeza. E ele, pá, estão-me a dizer, eu sou o Peter Shea, o número um, guarda-redes do Chelsea, por favor, mande-me o bebê aqui, eu agarro. O prédio está em chamas, mande-me já, por favor. E ela tem a certeza. Ele, estou-me a dizer, eu sou o Peter Shea, o número um, guarda-redes do Chelsea. Ela, vemos o bebê, manda o bebê e o Peter Shea está tipo, e apanha o bebê, ok? Levanta-se, bate-me no chão e chuta. Eu gosto muito dessa noite. E funcionava bem em palco. Quando vi essa, pá, fiquei pensando, esta é para mim, pá. E agora, vamos fazer um Fuck, Marry, Kill, Bill Burr, Jim Jefferies ou Dave Chappelle? Kill, Jim Jefferies, Fuck, Chappelle, Marry, Bill Burr. Ok. É até relativamente simples. E agora, Bruno Nogueira, César Mourão e Raminhos. Marry, Bruno Nogueira, não é? Fuck, Marry, Kill, não é? É este o jogo, não é? Já. Marry, Bruno Nogueira. Kill. Kill, Raminhos, Fuck, César Mourão. Ok. Não por nada, em especial, atenção, eu gosto muito dos três. Porque tinha que ser, é a exclusão de rádio, tem que ser sempre alguém. É o jogo, sim, sim. O César Mourão, se quer, era melhor para casar. Eu curtia ter aquela genética de, não é genética, aquela despevitadice de calma-te-boca de agora conseguir inventar uma coisa para não dizer a resposta. Mas não tenho, pá, não sou a Carlinas Lentes, não é? Desculpem, não me drope. Estamos aqui, sim. Pronto, e é isto. Quando é que começaste a fazer stand-up? Comecei a fazer para aí há um ano e meio. E começaste logo pelo stand-up ou começaste a fazer outras coisas, tipo online, ou assim? Como é que foi esse processo? Não, stand-up, já. Ou seja, nunca tinha feito nada, nunca me inscrevi em nenhum curso sem nada disso, mas sempre tive a pica de fazer alguma coisa, não é? E comecei, tipo, normal, ou seja, de open mic, e depois senti que as coisas começaram mais a sério com o Magic Love e assim, é. E onde é que fizeste a tua primeira atuação, lembras-te disso? A minha primeira atuação foi no Ferro, no Porto. Ok. Com o João Nuno Gonçalo, com a malta assim, com a malta já. Não é um mau sítio para começar, não é um sítio difícil. E foi porreiro, correu bem. E depois vim para Lisboa, correu mal a segunda, no cais a rir. E a partir daí comecei a fazer bares e coisas normais, acho eu, comecei a perceber que também tinha algumas coisas giras. E quando fui para o Magic Love, as coisas começaram a andar com outra velocidade, digo. Como é que percebeste isso de que estava a começar a correr bem? Foi pelo feedback do público? Foi da outra malta comediante? Foi output de comediantes? Ou seja, eu acho que, eu sempre vi comédia, então, acho que foi muito uma... Começou por ter, por ter que ter a necessidade de ter validação dos peers, não é? Sim. Da malta que eu gostava também. Comedias o erro. O erro não é erro, mas é uma coisa que eu também fazia, toda a gente faz, que é nas primeiras atuações, um gajo se focar muito na mesa dos comediantes e querer o riso dos comediantes. Claro, claro, claro. E sempre que aparecia alguém que eu gostava, queria ter a necessidade de ter uma boa atuação ou que as coisas correu também. Claro. E acho que começou por aí, começou por ter, se ganhar um bocadinho também de texto e material um bocado para dentro, não é? Que eu sabia que eram coisas que eram giras, porque eu também já consumia comédia, então eram giras dentro de... Quem consumia comédia ia gostar. Sim. Não necessariamente quem tivesse, tipo, um bocado à toa. Era um bocado, se ganhar até demasiado rebuscado, digo. Mas isso trouxe-me lá-tá, tipo, a tal primeira atenção, a atenção, a atração. Pá, depois a partir daí, quando tens essa validação, eu acho que é bem natural começares a tentar construir a tua identidade e ir para as coisas que tu gostas de fazer e que o público também se sente bem em ver, não é? Dias que tu... Por falar nisso, a identidade, tenho aqui uma coisa. Fui ver a tua atuação no... As compreparações. Estudei hoje de manhã e tudo. No 5 para a meia-noite e fui ver alguns comentários. E disse-lhe, pensei que ia falar no senhor do bolo, se é que me entenda. Richie Campbell mais Bruno Nogueira adolescente igual a... Ou boa, agora tenta fazer sem a persona do Bruno Nogueira. Um clássico já também, não é? Como é que... Porque a primeira vez que eu devia atuar, pá, reparei nessa... Toda a gente, acho. Nessa, sim. Toda a gente. Mas acho que também, não é só uma questão de entrega de persona, também tem a ver um bocadinho até com a fisionomia, não é? Os Nogueiros Altos. E foi de propósito, eu queria mesmo ser. Tipo, quando não há orçamento para o Bruno Nogueira... Tipo, pá, eu sabia que era isto, não era o que era. Mas como é que lidas com isso? Porque é sempre complicado, como é que é assim, comparado, tipo... Muito bem agora, porque já não sinto que acontece. Ou seja, cada vez acontece menos. Mas quando acontecia, é só chato a cena de... Acaba uma atuação, corre bem, e tu sentes, olha, isto correu bem. E quando vem alguém falar contigo, é do género. Sabes com o que é que tu és parecido? É tipo, passei, com o Paulinho do Sporting, com o Richie Campbell e com o Bruno Nogueira, não é? Isso é chato. Mas foi tipo um processo evolutivo e agora sinto que as coisas já não acontecem dessa maneira. Acho que cada vez mais também estou... É pá, é o weather normal. Era uma referência para mim. Pois é, isso que eu ia perguntar. Era uma... Já, mesmo o humor eu consigo ver agora, um gap atrás, consigo ver que havia coisas que eram não só de fisionomia, de ser alto e ser magro, e de ser um humor assim mais repuscado. Havia até certas tags e certas coisas que, pá, de facto batiam até ali, naquele espectro, não é? Mas depois, tipo, eu próprio percebia isso na altura, já tinha essa noção. Só que era uma necessidade de... Quando estás a construir um texto, tens ali momentos mortos. E sabes que se colocares ali um pequeno cheirinho, tu sabes que resulta, porque já viste a resultar, aumenta-te um bocadinho o egg de, pronto, aumentas as coisas que estão mesmo a correr bem, mesmo quando os momentos estão mortos. Só que depois, acho que, naturalmente, te livras dessas coisas e começas a ser mais tu próprio. Sim. Porque é natural. Sim, pá, e há coisas, acho eu, que ficam sempre. Tipo, eu, às vezes, também, quando vejo vídeos meus mais antigos, pá, ali, tipo, é também de um bocadinho de Bruno Nogueira e de Ricardo Dores Pereira, mas há coisas que não saem, tipo, um gajo dizer, o que é que sucede? Ó, não é? Tipo, pá, isso é uma coisa... Eu faço essa comularidade. Eu também, tipo, um monte de gente faz porque entrou no léxico humorístico por causa do... E já também, ou seja, também, ainda mais hoje em dia, já quase passa um espectro de, ou seja, Bruno e Ricardo que tinham a linguagem, não é? Hoje até já com o Pedro e com o Carlos conseguem ver isso, também de novos comediantes que vêm com o mesmo dialético, a mesma linguagem. Sim, sim, sim. E às vezes não é uma coisa que seja totalmente pensada ou consciente, é um bocado inconsciente, que é, tu viveste aquilo, já és um bocado aquela persona também, mas acho que é um processo de descoberta, não é? Sim, acho que sim. Mas tu eras comparado no início. Pá, lembro-me de... Ouvi um vídeo que eu começava, olá pessoas, e tipo, olha este em Itália Bruno Nogueira, o resto não tinha nada a ver. Só por isso. Era só a intro. E eu depois comecei a pensar, pá, eu já digo, tipo, olá pessoas. Eu lembro-me de chegar à escola e dizer, olá pessoas, se foi influenciado por isso ou não, às vezes já não sei, é provável que tenha sido. E acho que até em pequenas coisas como, como é que tu te referes a pessoa, quando entras num grupo, não é num grupo, mas quando mando nas mensagens a alguém, senhora, agora não, não é? Já estás solidificado de persona. Mas quando mando nas mensagens para, tipo, um comediante ou merda qualquer, só mesmo dizer chapa ou malta ou... Isso são pequenas merdas, eu sei que, tipo, se eu estou a dizer chapa, o chapa não é bem meu, é tipo, salva-do-martinho. Sim, sim, sim. Então, mas já está tão, está que estão cá dentro, que já não é bem ninguém. Mas é dele, já, mas é assim. Eu estava a chegar à casa, estava na minha rua, e apanhei um casal à porta do meu prédio, a fazer sexo, estavam a foder, pronto, não é? Com uma cuna JBL, a dar tóni carreira. E eu pensei para mim, estão três da manhã, estou cansado, vou mas acabar com esta macacada. E fiz o que qualquer de nós faria, peguei no telemóvel, e comecei a gravar para mandar para os meus amigos. Só que o problema é que ligou a lanterna. E assim que ligar a lanterna, eles dão conta e olham para mim, não é? E cria-se uma tensão, e a minha única reação foi... Olha, temos aqui uma coisa, que é a taça do silêncio desconfortável, que é sempre que houver um silêncio desconfortável, aqui na conversa, temos aqui temas e perguntas, e tu podes tirar, ou eu posso tirar também. Vamos experimentar, queres tirar? Experimenta um, já, é isso. Eu vou um, deixa eu ver então. Isto foi o chat de GPT que sugeriu estas perguntas, atenção. Ciganos. Eu ciganos gosto, atenção. Eram todos para matar ou não. Eu não tenho aqui nada para dizer. Tu ciganos gostas ou não? Eu ciganos gosto. Gosto, gosto, no particular. Eu vou, deixa eu lá ver. Ok. Qual é a teoria mais ridícula da conspiração que já ouviste? Boa. Estamos a falar isso lá fora. Giro. Qual é que é a mais ridícula e a que mais, ok. Qual é que achas que é a teoria de conspiração assim mais ridícula? Eu gosto das pessoas que não acreditam no Holocausto. Ok, sim. Eu gosto especialmente dessa porque, como é que eu ia dizer, foram 6 milhões de pessoas, não é? E há vídeos, não é? Que é uma coisa que ajuda a acreditar, não é? Mas há vídeos até entrarem no campo, não é? Há vídeos do comboio a chegar. Não, há vídeos lá dentro. Ah. Muito amagrinhos. Nunca vi, não acredito. Dizem a caracterização do alto xeredo. Nunca vi, não acredito. E há alguma teoria da conspiração que tu acredites, assim, secretamente? Acho que a que estávamos a falar lá fora é a mais estranha, não é? A do 11 de setembro tem coisas que, se bem que eu prefiro dizer que, pá, eu acredito. Ou seja, eu acredito que foi o que se passou. Mas há coisas ali de, aquelas merdas que uma bomba arrebentou no piso de baixo antes do segundo avião vir. Para estás a perceber, mas é... Que havia o fuel de avião no ar, daquela temperatura... Claro, pá. Mas também é bacana ver a da terra plana. É bom. Sim. Porque dá boas coisas, não é? Pá, dá. E filtra burros, não é? E há... Imagina, davas... Conseguias andar com uma... Namorar com alguém, ou até ser amigo de alguém que acreditasse que a terra era plena. Claro. Conseguias? Quem me dera ter um amigo que achasse que a terra era plena. Ok. Mas e namorada? Pois, é uma ótima questão. Já. Se ia bem. Pois é, depende das mamas, não é? Depende um bocado. Se ia bem, não sei. É pá, não, não é? Não dá, não é? Não dá. Mas gostava muito de ter porque eu sou uma pessoa um bocado falsa. Ou seja, por exemplo, se eu estiver num Uber e ele está uma fã lá vendo o Chega, Chega para a frente, não é? Consegues, já, sim. Então eu gostava de estar com esse amigo, apoiá-lo, para pôr-se o minar em grupo. Ok. Percebes. E vais pensar que tu estás do lado dele. Claro, exatamente. E somos amigos mesmo. Acho que crenças políticas e teorias de conspiração não têm que envolver amizade, não é? Algumas. Já que tem. Algumas, se calhar. Algumas, se calhar, sim. Algumas, sim. Bem, vamos à primeira rubrica deste programa, vamos chamar-lhe assim, que se chama o Caderno de Apontamentos. Caderno de Apontamentos. Bem, esta rubrica, o que é que implica? Nós irmos vasculhar os apontamentos que costumamos fazer, não sei se se fala de apontas em caderno ou de um telemóvel. Telemóvel, sim. E vermos coisas que temos lá escritas. Ok. E falarmos um bocado sobre isso. Ok. Você tem isto? Também não? Também tenho. Também vou... Então bora. Aqui é o meu baú. Ui, que dois comediantes a partilhar as coisas. Deixa-me lá ver. E ficamos aqui também até premissas validadas, para se alguém aparecer com elas, já sabemos que copiaram. Sim, exatamente. Ou não estão entre as 10 pessoas que viram este podcast. Também pode acontecer. E mata nos comentários a dizer que estão a entrar cá com uma urnogueira, não é? Sim. Tenho, pá, a última que fiz, que eu gosto, é de alguém me ligar o 9-3 para casa, ok? E eu atender, e fazer aquela do... Olá, muito bom dia, daqui é a Anabela. Estou a falar com o André Pinheiro. E eu disse, sim, a Anabela, mas não tenho tempo para estas merdas, não é? E ela, de repente, dizer-me algo do género de... Olha, está bem também. Tenho que ser sincera. Estou um bocadinho chateada com isto. E eu vou, mas olha, Anabela, está tudo bem. Tipo, o que é que me está a ligar? Está tudo bem consigo. E ela, queria só falar um minutinho consigo sobre o fitness site. E eu, Anabela, mas foi só um minutinho que diga-me, não é? E ela, é? Estou a entrar há 6 meses, estou farta daquela. Acho isso giro. É visto, é visto. Acho a desconstrução giro, assim. Acho giro também, tenho aqui uma de... É pá, mas isto é um bocado... Eu nunca na vida ia fazer isto, mas acho giro. Que é, haver a possibilidade da próxima vez que estiveres numa relação íntima com uma mulher, ok? Sexo. Sim. Ok. E que estou num momento... Sim, e que estou num momento pré-execualizante. É uma situação em que tu avisas, olha, desculpa, vou-me ejacular, não é? E ela diz qualquer coisa de força, por exemplo, não é? Tu tiras... Não são assim que acontecem as minhas relações sexuais. Olha, vou-me ejacular e ela força. Ela tirar, ou ela tirar, tu tirares e vires-te na própria boca. Ok. E esperas pela reação. Sim. Que eu sinto muito que seria como receber flores, não é? Sim. Pela primeira vez. André. André. Sim. Acho que... Em que posição acabas a pensar isso? Imagina apontar aqui o desguicho. E o cara que fazia desguicho? E o cara que fazia desguicho da merda, sim. Hã? Apontar-te desguicho. Não, eu vejo tipo... Ou meter-te tipo... É, pá. Em posição piledriver, estás a ver? É que eu estou, não é? Eu vejo a sair, recuar para trás, tipo a caminhão... Está lá cansando? Recuar para trás, ela virar para mim, porque não sabe bem o que é que vai acontecer. Sim. E eu... Ok. E eu agar para ela. E chupas-lhe assim no fim, não chupas os dedos? Acho que cuspo. Ok. Só mais tipo... Deixo. Ok. E vais para lhe dar um beijo. Exatamente. Mais coisas. Não sei bem que coisa aqui que tenho. Que coisa que tu tens aí? Há uma e uma tua. Pai, tenho aqui... Há uma que... Se é... A nota é só. Arco-íris foi bem escolhido porque é mesmo gay. Estás vendo? Na cena que eu estava a pensar, que o símbolo tipo do LGBT, que realmente não me lembro de uma cena mais gay do que o arco-íris. Tipo, uma cena que aconteceu na natureza, uma coisa assim. É muito chique. E eu estava a pensar é, se nós achamos que o arco-íris é gay porque já está associado a isso, ou se já achávamos antes disso. Porque é uma cena... Tipo, é boa da cores. E é um momento, não é? O momento que aparece o arco-íris é muito gay também. Sim. É tipo, oh, o arco-íris. E é também... Ou seja, sol, chuva, proporciona-se arco-íris, proporciona-se o momento gay, não é? Sim. Chuva é sempre uma pila quando vêem um arco-íris. Não é que beijar homens, sim. Sim, sim. No fundo do arco-íris não está um... Na quinta das conchas vou beijar um homem, sim. Sim, claro. Ou procurou um homem para beijar. Sim. Pá, deixa eu ver aqui uma. O que é que eu tenho aqui mais? O que é que eu aqui tenho? Pá, tenho aqui isto, mas isto não é muito giro. Que é, eu acho que a cura, que as grandes farmacêuticas já têm a cura para o cancro. Já têm. Sim. E esconderam-na. E se tiverem que eu esconderem em Lisboa, esconderam-no no Senhor Roubado. Ok, sim. Porque é uma zona que... Pá, o gajo que inventou o Senhor Roubado não estava muito à procura de... Não era um gestor de património que estava a tentar vender casas, não? Então se tivesse que esconder, escondiam-lá. Sim. Mas não é um apontamento. Pois é, é a CNS. É tipo um gajo aqui que tem merdas que podem partir para uma coisa interessante. Uma piada que fiz esta semana no meu podcast, à Noite Mata. Também esta gira que é... Deu uma palavra de jaleca. Estás a par de jaleca, não estás? Estás a par de cena dos cozinhados, sim. E cheguei a um raciocínio giro, que ainda não é bem a piada final, que era... Pá, que eu tenho dois problemas muito graves, que é a primeira é Tourette, mas esse estou a resolver. E o segundo, que é muito mais grave, é que eu em restaurante só consigo falar espanhol. Então no dia estava a jantar e apareceu um chefe, que era um restaurante com um prato de desgustação. E ele apareceu na mesa com aquela bata branca com botões. E eu virei-me para ele e disse-me, perdão. Eu sempre pensei que se chamava jaqueta, mas para os vistos é jaleca. Jaleca. Ele disse-me, é jaleca e porque é que estás a falar espanhol no atrasado mental? E eu, filho da puta cona! Que ainda não é bem isto, não é? Porque é previsível. Mas acho que pode dar uma piada boa, pão. Acho que sim, acho que pode dar uma piada boa. Sim, que não sou muito insightful, não é? Sim. Deixa-me pensar que tem aqui um insightful. Eu tenho aqui um, eu não fiz na altura, porque não me dava jeito de ficar bloqueado nas redes sociais, porque tinha um solo para promover, que era aquela transexual que subiu ao palco e que interrompeu a péssima e depois desapareceu, não é? Ter desaparecido durante os dias, sim. Pois, eu era tipo, será que desapareceu mesmo ou tirou só a peruca e maquilhagem e ninguém a encontrava? E eu achei que era tipo, isto vai bater, acho que é fixe, já não sei como é que ia bem frasear a cena, mas pensei, vai-me foder, vai-me foder uma semana ou duas, que eu não vou conseguir promover nada. Boa, estás a dizer uma e eu estou tipo à procura de uma também, sinto, não percebes? Mas não encontro nenhum insightful, pá, não encontro, também não sou esse gajo, no fundo. Pá, porque falar agora, ter uma piada sobre Deus, percebes? Eu não consigo, pá, ainda não estou aí, custa-me estar aí para ter mais maduros. Como é que é o teu processo de escrita? Tipo, sentes-te mesmo a escrever ou vais para o palco mais ou menos com ideias? Sim, normalmente cachimbo, máquina de escrever e penso muito, sabes que a minha vida é um bocado... É difícil. É, mas tem momentos bons também, com os amigos e às vezes é também esses momentos que me permite chegar a casa e quase drenar. Sabe o que é drenar? Tem dois significados, não é? É o dreno de drenar, mas também pode ser a drena de o que serada, não é? Pode ser. Mas pode. Pode ser. Posso mudar a palavra? Estava lá a drenar. Acho que é inspirar. Sim, ok. Vou dizer inspirar, já, em vez de drenar. Sim. Mas, ou seja, sentas-te a escrever o bit todo? Apá, normalmente o que acontece mesmo real agora é estar de vida, vem uma ideia, apontar a ideia no geral, isto para bits, não é? Sim. Ou seja, para bits é assim, ou seja, eu tenho uma ideia e depois, tipo esta ideia de falar um minuto, de poder falar um minutinho sobre o Bitnesset, é uma ideia de um bit, eu sei que é mais longo, tenho que ter aqui suma aqui no meio e depois uma punchline qualquer coisa, apá, que dê a volta, pronto, muito para dentro, desculpa. Agora, de one-liners, por exemplo, é mais sentar-me, pensar tipo numa palavra, uma coisa qualquer que eu acho gira e aí vem tipo, pá, deixo, tipo, tento fluir, não é? Não é? Para algum sítio, não sei bem, pá, não tenho, não tenho bem um processo, não é? Sim. Eu não me sento todos os dias às oito, aquela frase clássica de, a inspiração não vem sempre, mas quando eu me sento às oito da manhã, ela chega sempre às oito e cinco minutos. Sim. Eu não concordo muito com isso, ainda, ainda. Mas tu tens, não? Pá, depende, se estiver a escrever um solo, tipo, aí também já tenho coisas para trás, vou ver o que é que funciona, aí ponho-me mesmo em texto, tipo, passo como se fosse guião e tento escrever tudo. Mas quando, antigamente, quando eu começava, quando eu comecei, pá, tinha que ir com palavra por palavra, o que é que eu ia dizer em palco, porque senão me bloqueava, ficava em pânico. Ah, mas eu estou assim. Eu estou assim. Tinha mesmo que saber tudo. Agora, já consigo, tipo, ir para palco com, pá, só uma ideia, uma premissa e começar a desenvolver ali, porque já consigo, tipo, ok, malta não se está a rir, mas sei que é um processo, mas e não me custa bem, não me custa bem. Isso, e não é um bocado distante para mim, é. Estar aí com uma ideia e ter que, porque lá está, ou seja, eu também estou muito num registro de, pá, quase que desconstrução, ou tipo, ou tenho, quando digo uma piada, tenho sempre ali um raciocínio. Ter esse raciocínio na hora, para mim, é, pá, é complicado. Vai-me sempre para coisas mais, tipo, senhor limpinho, se eu estou a dizer ou não, para desconstrução de palavras, ou trocadinhos, é, tipo, pá, é muito mais complicado. Mas acho que é também um processo que é, tipo, ou seja, tu estás a escrever um solo. Eu nunca escrevi um solo, não é? Eu, no máximo, tenho, tipo, faço sete, dez, quinze, vinte minutos. Então, ter que escrever uma hora, ou mesmo estar uma hora em palco, quase que pede isso de, é, pá, agora tenho que ir para palco com ideias e tentar. É. Porque aí o processo criativo é muito mais rápido, é muito mais bacana, se acontece alguma coisa ali em palco, já está, são ali cinco minutos que estão feitos. Sim. Então estás em casa, meia batangar na ideia. Acho que é complicado agora de estar, tipo, ou seja, das coisas estarem a correr bem e ter, eu estou sentindo nessa fase de ter a pressão de, e senhora, por isso que eu não faço isso também, que é, como tenho a pressão, quero que as coisas corram bem sempre, se mando para essa, muito possivelmente vai correr mal, porque é a primeira vez que eu estou a fazer, não é? Sim, não tens o, aquela cena do, ah, isto pode correr mal, vou aprender nestas que correm mal, que é o que a malta diz, não é? Quando corre mal é nestas que se aprende. Mas normalmente quem diz isso é quem não, quem não está lá a comer merda, não é? Há a frase que eu gosto muito, que é, podes aprender com os teus erros, mas também podes aprender com os erros dos outros. Sim, também dá. Acho que é, tipo, é preferível. Tu és o gajo que eu ficar muito nervoso antes de entrar em palco? Não, por acaso não, por acaso não. Até sou de, de dar-me ali um pico de, pá, de energia e até vou solto, na maior parte das atuações. Pá, mas também depende da atuação, é? Sim. É um bocado relativo. Mas sim, então, nessa fase, pá, é mais complicado de estar a criar ou estar, tipo, a tentar inventar coisas em palco, porque eu sinto que é completamente ridículo, que se corre mal, está tudo mal. É. E que, pá, pronto, acho que é um processo, não? É normal. Pois? Vai. Ataca aí essa. Se pudesses inventar um feriado, como seria chamado e o que é que celebrava? Se eu pudesse inventar um feriado, como é que chamava e que dia que seria, não é? Também podes escolher o dia, sim. Já, que acho que é o dia. O dia até é o próprio dia. Que acho que é o dia. Pá, dia 1 de janeiro. Ok. Celebrar o ano antigo. Hum, bom. Ótimo. Ouvei-me agora, mas acho que pode surgir. Que é muita cena de resoluções de ano novo, não é? Sim. Acho que pode surgir o dia 1. Sabes que dia 1 já é feriado. Está bem, é o duplo. Ok. Quero chamar duplo turno, não é? Sim. Até ao meio-dia estamos a celebrar o outro, depois a partir de aí estamos a celebrar o meu. Ok. Sim, está bem. Até à meia-noite. Tu ias para onde? Não sei. Não sei. Um feriado em agosto, acho que faz falta, se calhar. Para um gajo junto a férias. Ok. Pode dar jeito. Pois, pá, estamos no mercado de trabalho, não é? Escreve-me dessas, não é? É tipo, não sei. Pá, um feriado em que se podia cometer qualquer ilegalidade, um crime qualquer. Um crime menor, mas que era permitido. Acho que as pessoas que têm essa ideia na cabeça são meia, se terem uma coisa psicológica alterada, não é? Sim. Precisas-te dizer que é, as pessoas que têm tipo, pá, e se houvesse um feriado em que podíamos matar toda a gente? Sim. Toda a gente não digo, mas tipo, imagina, ciclistas, ciclistas. Nesse dia podias atropelar o ciclista. Ah, bem, assim estamos bem. Vamos acompanhar, assim estamos bem. Não era uma tal, era só dar-lhe assim um minheco. É pá, eu tenho, eu não fui, é pá, eu primeiro, eu nunca, os meus amigos fazem muito comigo que eu não sei andar de bicicleta. Ah, ok. Se cá também tenho aí uma coisa que está quase uma... Só uma inveja, não é? Um problema meu, não é? Mas eu tenho, eu não percebo pessoas que andam de bicicleta, se queres andar de duas rotas, andam de moto, não é? Sim. Mas na rua, na rua, tipo, não, pá, não me afetes a mim, é só isso que eu estou a pedir. Sim. Que estou de carro. Estou para cá. Mas eu às vezes ando de bicicleta. Andas? Às vezes ando. Mas não ponho a licrazinha. Mete o teu capacetezinho. Mete o teu capacetezinho. Ai, foda-se. Foda-se. E eu... Fais-te de casa e vais para onde? Para o Monsanto? Sim. Olha aí, sim. Quando morava na buraca, ia para o Monsanto. Era sempre certinho. Mas... E há um misto. Eu achar que zé contigo. Hã? Que é, eu quando estou na bicicleta, sou o gajo que diz mal dos condutores de carro, não é? E entro naquele mudo. Um gajo apodere-se de nós a cena dos condutores e o caralho, e não dão... Mas só estás a dizer, não podes tirar as mãos do guião, do guiador, não é? Só estás tipo a falar para o ar. Sim, só estou a falar para o ar. Não podes tipo... Sim. Pá, consegues tirar uma. Mas quando estou no carro, sou o gajo que diz mal dos ciclistas. Portanto, é quase uma bipolaridade. Quando tu pões-te numa bicicleta, passas a ser meio atrasado, como eles costumam ser. Sim, pá, mas... Que é tipo cagas nas leis, de trânsito, andas no passeio, que se foda. Não podes, pá, ciclovias, já. Não podes andar na estrada com bicicleta. Eu, pá, isso sim pode ser um assunto polémico da minha parte também, não é? Eu também não sei andar de bicicleta, portanto, momento aqui esta, não é? Sim, podes... Não sabendo, posso estar eu errado. Sim. Mas, pá, não, não é? Não andes, pá. Tu tens... Estás de vangueiras, companheiro. Tu tens 40 anos, estás de vangueiras, não é? Vai para casa, não é? Concordo. Eu acho que é muito mais bacana aprender-se a fazer arroz de feijão. Um bom arroz de feijão. Sim, que é difícil. Do que estás a tirar a bike do... Estás a perceber da arrecadação que tu tens no teu prédio? Como é que estás aí? Um bom arroz de feijão. Tacho. É importante. Se não estás a fazer... Percebes que com as mãos é um bocado estranho. Tacho, azeite. Dois dentes de águia esmagados e um picadinho. Ok. Deixas refogar. Mete-se cebola ou não? Mete-se um bocadinho de cebola, sim. Loura. Tens razão. Fica bem. Loura vai só no fim. Vai só com água. É só no fim? Para mim vai só com água. Ok. Deixas arroz. Pimba. Que tipo de arroz é que metes? Normalmente vou para a agulha, mas pode ser um... Não, estás bem. É só talvez se te apanhar. O vaporizado. O vaporizado às vezes pode ficar bom. O vaporizado é mais para forno, percebes? É? É, não estás muito bem. Ok, desculpa. Agulha, deixas. Tá, tá, tá. Deixas um bocadinho. O que é que metes a seguir? A seguir metes a água. Não, metes um bocadinho de mongo de tomate. Um bocadinho. Ah, ok. Põe o rosto de feijão. Um bocadinho. Você até pões a água do... A água da lata do feijão. Ok. Sim, mas eu não vou feijão logo. Eu não vou feijão logo. Eu vou... Mongo de tomate, deixa estar um bocadinho. Ok. Tá, tá, tá. Tá ali. Sim. Tá, tá, tá. Vais, metes água. Sim. Ok? Deixas água até cima, deixas ferver. Quando está a ferver, aí, este é que é o truque. Vais com pimenta, sal, pimentão doce e um bocadinho de noz de moscada. Ok. Um bocadinho, ok? Está a ferver, fanga de louro, mínimo, a tapar com aquela reentrância e parece que as portas das casas vêm do restaurante. Sim, sim. Estão tipo ainda meio bambas. Está ali assim a respirar um bocadinho, a sair vapor. Ok? Quando está em sete minutos de cozura, vai feijão para dentro. Ok. Com um bocadinho de água, mas não muita. Mistura. Mistura, está a ver? Mistura. Volta outra vez a tapar. Tiras do fogão, metes tapado com a tampa, vai à mesa. Está pronto. Diz-me tu. Não sei. Mas e um bocadinho de vinagre? Que é para ficar soltinho. Deram-me essa dica há pouco tempo e eu não sei, pá. Vai ficar mais soltinho. Ainda não provei. Dizem que fica um bocadinho ácido, não é? Fica um bocadinho ácido e fica mais solto. No feijão não é preciso tanto, fica mais malandrinho. Como é que é o prato dos coelhos com arroz e feijão para acompanhar? A proteína, percebes? Uma... um porquinho grelhado. Um bons secretos porco preto? Sim, sim. Ou umas plumas? Sim. Vais para aí? Vou para aí. Ok. Há quem faça com pataniscas, não é? Mas eu não sou muito fã de pataniscas. Então? Não. Porquê? É uma coisa que não sou. É por ficar-me. Pataniscas? Não. É tão bom. Bem feitas são boas, pá. São boas, mas preciso secretos de porco preto. E picanha? Também pode ser. Também pode ser. Não estás bem? É picanha ou secretos porco? Não, prefiro secretos. Mas pode ser picanha. Uns bons secretos, não é? A picanha prefiro com o feijão preto e o arroz à parte. Compras secretos para casa ou só comes fora? Nunca fiz em casa. Eu nunca comprei secretos para casa. Nunca fiz em casa. Nunca fiz em casa. É, é. Nunca comprei. Pô, acho que este é o momento mais interessante do podcast para usarmos num reel de Instagram. Como fazer o arroz de feijão? Vou eu agora. Deixa eu ver só. Deixa-me lá ver o que é que aqui tem. Se pudesses ter um superpoder completamente inútil, qual seria? Vais pensar na hora, não é? Pá, inútil. Sim. Pá, podia carregar o telemóvel com a mão. Tipo uma merda assim. Isso é boa, dá bom. Isso é inútil. Isso é útil. É inútil no sentido de combater o crime. Estás vendo? Ah, ok. No propósito de... Pois, eu estava a pensar inútil no sentido. De malvadeiro, não é? Ou de, já, não podes ser um vilão nem um super-herói com isso. Estava agora a tentar pensar também num de... Fazias guita, não é? Alguém está à rasca, tu, olha, 10 paus para te carregar o telemóvel. Mas era o carregamento rápido. Não é bem inútil. É. Não é? Porque podes descarregar o telemóvel... Poderes saber quando é que as outras pessoas estão com tesão. Ok. Só é, tipo, agora está a ligar para ti, Anga, está a com tesão. Nos homens pode ser mais fácil de dizer, não é? Não me traz nada. Ah, se traz. No Engate se traz-te muito. De outros homens? Não, mas mulheres. Tu disseste pessoas. Não, não, não. Homens. Ah, só homens. Você que é inútil. Ah, ok. Só homens. Só homens. Eras um bom... Deixei um bom sidekick para mulheres. Sim. As mulheres queriam que saísse com ela à noite para... Se bem que os homens estão sempre com condição, não é? Mas eu quero beijar-me guerreiros, percebes? O quê? Eu não quero ser um bom sidekick, quero beijar-me guerreiros. Mas ali no meio podia ser que acontecesse. Sim. Se não tens alguma razão. E este também não é um grande superpoder, para ser sincero, não é? Vamos à próxima rubrica desta cena, que é um jogo do Preferias. Não tem nada a ver com a cena do Nesperno do Cubo, porque se chama Uma Ameixa no Anos. Uma Ameixa no Anos. André, trouxeste um dilema para mim, eu tenho um para ti, queres começar tu, queres que eu comece? Queria ir à pressão, mas trouxe. Queres que comece eu? É boa. Tanto faz. Vou, vou, vou. Então vá, dá-lhe a ver. Então é o seguinte. Preferias, ok, agora sempre que numa conversa com pessoas, no geral, sempre que houvesse uma palavra que tu não conhecias, e tu, ou seja, tu podes fingir que não conheces. Sim. Ou seja, podes continuar a conversa a fingir que conheces a palavra, neste caso. Mas se alguém te apontar, dizer assim, eu vou-te dizer, pá, isto é um bocado perentório. E tu dizes, pois é. E eu, o que é que é perentório? E tu tens de me dizer, tipo, a definição. Se não me defes a definição, tens de tatuar na hora. Tipo, perentório, um, substantivo masculino. Dois, tipo, primeira, ok? Na hora, ok? Mas bem tatuado, fica bonitinho ou fica meio torto? Não, fica como tu quiseres, mas o tamanho tem que ser um bom tamanho. Ok. E a pessoa é que escolhe o sítio. Ok. Mas tem, só com palavras que tu deverias saber mesmo, é que podem ir para a cara. Sim, ok. Não pode ser aquelas. Resta é corpo. Resta é corpo. Por exemplo, tudo que seja, sei lá, perentório, corrimento, esbolá, levedura. O que é que é uma levedura? Uma levedura é uma coisa que leveda. Está bem, não é? Está bem, não é? Não sei se é uma bactéria. Pois, lá está. E o que é que é a leveda? É o ato de levedura. Exatamente, certo. Tinhas que tatuar, ok? Sim. Ou, tinhas de ir todos os dias a São Domingos de Rana. Podias de lá ter casa, podias estar perto de ali, como tu quiseres. Seu pé de me fica? Pé de tancos. Tancos? Não sei. Mas gosto de achar que sim. Acho que é o pé de Carcavela. Digam, acho que. Não sei, não sei. Tinhas que ir ao aeródromo todos os dias, ok? E chegavas ao aeródromo, tinhas de lançar uma moeda cara ou coroa. Se fosse cara, tinhas que voar e fazer o skydiving. Se fosse coroa, podias ir para casa. Todos os dias. Ok. Agora, se tu não sabes... Pensa bem, Ké, porque se tu não sabes o que é que é perentório, por exemplo, ou... Não é? Sim. Eu posso te meter na testa. Ok. Ok? E a única... Queres ter uma solução para poder retirar a tatuagem? O quê? Poder depois remover? Ou tinha que... Não, mas isto não é giro porque depois tu ias fazer. Estava a pensar que veres uma série até ao fim, bacana, sem dizer-se, foda-se, grande as diálogas. Se fizesse isso, tipo, não tinhas que ter de fazer a tatuagem. Ah, conseguia fazer isso. Exatamente. Conseguia. Não vale a pena, não é? Portanto, é esta ou a outra? Que é isso que preferias. Sim. Essa é a dinâmica, não é? Um bocado à pressão, mas... Ou seja, pelas leis da probabilidade, eu ia ter que saltar 15 dias por mês, não é? Exatamente. Ah, calma. 180 dias por ano. Calma. Calma. Pelo menos, pela probabilidade, podias ter de ser um aumento de sorte. Mas no infinito... Mas nunca durava mais do que uma hora. A partir do momento que chegavas lá, era uma hora. Era uma hora. Estavas pronto, uma hora. E para sempre? Até 2032. Ok. Sim. Portanto, nove aninhos. Nove aninhos. Ia para essa. Ias. Até 2050. É pá, acho que ia sempre para essa. E não é em São Domingos Rana, é a Ruda dos Vinhos. Pois, é que tirava... É uma hora lá, não é? Uma hora com a viagem incluída. Sim, sim, sim. É uma hora lá. Pá, eu acho que ia para essa. Ias. É pá, eu não quero ter uma palavra que eu não conheço nada na testa. Mas podes fingir. Imagina, nós estamos aqui numa conversa e eu estou-te a dizer... Ah, a pessoa tinha... Mas a pessoa ia-me sempre perguntar. Tenho-te apontar. Imagina, mesmo até com conceitos. Se eu disser assim... Pois pá, aquele novo podcast da Rádio Observadora, o Milagre da Sela 7. E tu dizes, pois já, já vi. Sim. Já viste? É com quem? Já. E tu, com a Nani Carvalho, tatua. Sim. Vamos observar. Sim. Não é? A Carrita da Nova, com não sei o quê, pronto, e tinhas de tatuar. Ou seja, a pessoa tem... Tem nobs e tudo. Tem que perguntar. Sim. Não é obrigatoriamente que me vá-se a perguntar. A menos que seja uma palavra que seja completamente evidente, que toda a gente saiba, e que tu não saibas, e que tu tens que admitir. Ok. Se for a palavra... Já tem boa camada. Já tem demasiadas camadas. Se for sistema de rega, e tu não sabes o que é que é um sistema de rega, e tens de dizer, ó malta, eu não sei o que é um sistema de rega, onde é que é nem tatuagem? Sim. Ok. Percebe? Sim. Se for uma coisa óbvia, tens que ser tu a admitir. Se não for, podes passar. Puxa, tem uma cara. Se eu sou só no corpo, acho que preferir a cena das tatuagens. Mas na cara, então vamos meter aqui uma coisa. Não quer ter levedura na cara, estás a ver? Não, mas levedura não vai para a cara. Levedura vai tronco para baixo. Ok. Porque levedura, ninguém sabe o que é que é levedura, percebes? Mas se for... Nagalho. Nagalho? Não sabes o que é que é. Olha que não sei o que é nagalho. Vai para a carinha, vai. Pois é. Vai para a testa. É. Não sei o que é nagalho, não. É que é os atacadores do Woody, por exemplo. Mas é um bocado também da guarda, não é? Pois, não. Pois, pá, tinha que ser uma palavra, não sei, agora tinha que estar aqui com... Havendo cara... Baywatch. Baywatch, sim. Sabes? As primeiras vidas, sim. Sabes? Sim. Não vai para a cara. Não vai para a cara. Não vai para lá de mim. Tem que ser uma coisa que tu não saibas mesmo e que toda a gente saiba. Acho que não ia arriscar. Acho que ia saltar de parquedas. PERS. Ou PERS. É PERS, não é que se diz? PERS, sim. Sabes o que é que é? Sei. Sabes. É, pois sabes. Claro que sabes, não é? Claro que sabes, sim. Eu não sei, podes meter na cara. Pode ir para a cara. Sim, o mesmo é na testa, é. Pois pá, não sei. Vais na meia para a segunda? Vais para a segunda. Porque eu curti a saltar de parquedas. Vai-me, pá, vai ser fedido, não é? De marcar merdas e não sei o quê. Pode ser sempre tipo às oito da manhã. E vais sempre quanto ano, hein? Tipo, não chegas a um ponto em que estás bacana e estás a saltar sozinho. Vais sempre com um cota gordo de 70 anos. Ah, vou sempre com o gajo. Vais sempre com o gajo. Mas é uma amizade que se forma, não é? Abre-se a porta do avião e diz assim. Antes de ir, BR. E tu? E depois saltam. E é sempre o mesmo? Todos os dias. É sempre o mesmo gajo? A não ser que ele tenha um problema familiar. Sim. Não, porque é uma amizade que se cria, não é? Claro, não. Porque eu não gosto de conhecer pessoas novas. Não vamos estar a retirar também, não é? Se acontece alguma coisa na família, o homem também tem que ir trabalhar por tua causa. Mas acho que foi para a segunda e tu para qual é que irias? Olha que eu não sei, pá. Eu não gosto nada de saltar de avião. Ele nunca saltei. Ele anda de andar de avião agora. Também fui enviesado. Olha, o que é que é enviesado? É coisa assim. Não é direito. É enviesado. Isso é um significado. Qual é que é o outro? Qual é que é o outro? O que é? Isso é de palavra, não é? Sim. Agora, eu fui enviesado para este tema. Nem sei se pode usar. Fui enviesado para este tema. Pá, eu acho que ia para a primeira. E tinha o corpo... Era um corpo atuado... Era uma... Era um dicionar ambulante. Era um padrãozinho bacana, não é? Sim. Sim. A minha mais simples. Que é... Preferias ser respeitado por todos os teus pares como um dos maiores criativos e geniais humoristas? Mas incompreendido pelo público. E apenas tiravas o ordenado mínimo da comédia para sempre. Mas vivias da comédia, mas era o ordenado mínimo. Ou seres uma espécie de humorista popular com uma grande legião de fãs. Ganhavas muito dinheiro. Mas só fazias stand-up em festas ao ar livre e na Suíça. Na Suíça podia ser em teatro, está bem? Mas em Portugal era só... E para a comunidade portuguesa ou para franceses? Não, para a comunidade... Até porque tinha que ser para suíços. Sendo-me em Suíça, para franceses era um desvio para eles. Aquela coisa da... Como é que se chamam? Dos... Não é os canlões, é? Os cantões. Cantões. Cantões, é. Sim. Pumba, mais uma foto. Sim. Olha, tu já ia. Caralho, pá. O ordenado mínimo não me excita nada, pá. Tu és, vestido, pá. Mas sabes, eu sou... Diz-te ter outro trabalho para... Para ganhar mais alguma coisa. Eu sou um prista de arte, sabes? Portanto, sem dúvida que... Porque eu sinto uma pessoa que quer ser respeitada. Sou uma pessoa que tem as minhas ideias, as minhas ideias. Quero passar também o meu texto. Mas aqui eras respeitado pelos pares. O público estava-se no cara da GH Brasil. Sim, mas ia sem dúvida para a segunda, é? Para a segunda, sim. Porque a nível de, não é? Sim. Chamado gravete, não é? Já atuaste a hora livre? Cenas a hora livre? Ganda pergunta. Já atuaste... Atuaste, mas estivais não contam, não é? Não contam muito. É que pá, aquelas 40 pessoas que ninguém está interessado. Se não fiz teatro da Gulbenkian, é isso que me estás a dizer? Não será na Gulbenkian. Não será na Gulbenkian. Mas isso era bacana. Será, tipo, em Grândola. Estás a ver? Estou mais a pensar nisso. Que duro, pá. Numa festa de aldeia. Eu com o meu texto, não é? Sim. Foda-se. Não, pá. Não? Nunca atuaste? Não, e também estou bem. Não coordenado mínimo, estou bem assim, percebes? Nunca atuei, não. Acho que não. Eu atuei já algumas vezes. E? Pá, lembro-me duas. Quanto tempo? 20 minutos? 20 minutos. Tipo, eu. Eram-me vários, estás a dizer? Nunca fizeste 40? Fiz em Pombal, uma vez. Chama-me para a próxima. Em que era só crianças na fila da frente, com os pais. E eu fiz as mesmas piadas. Mas também me tranquilizou, porque os gajos estavam a fazer DMCs. Eram a malta lá da terra. E estavam, e as piadas com que eles... E se tranquilizou-te? Tranquilizou-me, porque eles fizeram coisas como... Sabem que os paneleiros também, quando é que eles estão de período? Quando estou com diarreia. Estás a ver? E isso tranquilizou-me que ninguém ficava ofendido com as minhas piadas. O Rio Cartier-me tira-me a dessas. Ver. Sim. Mas essa foi mais ou menos tranquila. Porque era mais tenda. Estás a ver? Portanto, se afou um bocadinho. Mas lembro-me de fazer uma... Pá, eu tenho grândula na cabeça, mas acho que não era grândula. Mas era uma terra ali qualquer, para aqueles lados. Em que a malta está a atuar. Eu não fui o primeiro, fui para a terceira ou quarto. E eu vou à barraquinha buscar uma cerveja. Estavam tipo 5 pessoas sentadas nas cadeiras. O resto estava tudo nas barraquinhas de cerveja. E vou a buscar uma cerveja. E o malta... Que é esta merda, cara? Isto não tem piada nenhuma, cara. Isto é uma merda. O malta a falar entre eles e eu ali a pedir a minha cerveja. Ok. Mas era um evento só sobre o trono, não é? Que tinha lá stand-up. Era uma cena tipo umas festas qualquer da terra. Isso já fiz. Isso já fiz. É uma merda. E depois começou a chover. E não se fez até ao fim. Mas eu tive que atuar ainda assim. Estavas-me a dizer que a única vez que atuei assim para crianças, não é? De fila da frente. Também não me correu, hein? Porque estava lá um puto a desenhar. Estava um puto a desenhar no palco. E ele estava a me enritar, pá. E a mesa em cima do palco? Estava. A mesa era muito colada ao palco. E ele estava a desenhar, tipo... Os pais meteram quase no chão a desenhar com a folha no palco. É. E ele estava a fazer barulho. E eu virei-me para ele e disse Como é que te chamas? E ele, Martim. E eu, Martim, tens que parar de fazer barulho e tens que ter mais quieto. Porque senão veio o papão e coma tua mãe. E as pessoas gostaram, mas aquela mesa foi-se embora. Não me gostaram. É o que resultou. Pá, para mim sim. Como é que te lidas aí quando tens texto que olhas para o público e pensas Epá, esta aqui pode não... Eu lembro-me de, nas minhas primeiras atuações, eu tinha muita cena de vira da buraca. Então tinha algumas piadas que tinham... Pá, tinha a ver com raça. E com... E eu lembro da segunda ou terceira vez que eu atuei, a fila da frente tinha três ou quatro negros. E eu lá fora pensei, foda-se. Estás a ver? Será que eles vão levar na boa para esse tipo? Mas eu pensei, se eu faço estas piadas, para outros tenho que fazer para estes. E eu lembro-me de fazer... Já não sei qual era a piada em si também. Era uma piada racista, não é? Mas vocês ainda que eram boas piadas? Pá, sim. Eu lembro-me de... Já não sei qual é que era. Epá, não me lembro. Mas tinha a ver com... Os polícias já... Era essa. Que eu até tenho isso no meu primeiro solo. Ok. Que era que no... Na esquadra da buraca, são tão racistas que não contratam polícias daltónicos. Era assim. E depois eu dizia... Tipo, ah, então pensavam que eu ia dizer policias negros, não é? Polícias negros, eles, claro, precisam para o trabalho à paisana. Pronto, era isso. Ah, está-se bem, agir. Mas pode sempre haver alguém que não... Pá, que não percebe ali o ângulo da piada. Ou que não é uma cena, tipo... Sim, sim, é. E eu lembro-me de fazer isso. E tu vês, tipo, os brancos todos assim ao lado. Normalmente isso sacava logo risos. E ali o riso foi com delay, foi à espera se eles se riam ou não. E eles riram-se, poé, tipo, o gajo até dizia... Ah, é mesmo isso, não sei o quê. E a malta está lá a rir e a aplaudir. Mas às vezes isso, ou com velhos, ou com crianças, pode acontecer um gajo tipo... A minha acontece nem isso. A minha acontece nem quando o público não é... Foge um bocado da minha faixa etária, não é? E quando é malta mais vega, eu estou tipo, pá, bem, vou mandar uma piada sobre um cão-guia. Mas às vezes corre bem. Eu sinto é que tenho que mudar um bocado a minha persona para ser um menino simpático da mamã. Sim, sim, sim. Que está a dizer piadas que não fazem bem sentido nessa persona. Mas acho que vais acabar por entender, não é? E às vezes há boas surpresas. Às vezes quando vejo no espetáculo uma senhora de 80 anos a entrar, tipo, a entomar. E eu vejo o engano. Vi o cartaz, deve vir ver as peças todas. E vai ao engano. No Facebook? Ou no Facebook, sim, pode ter apanhado. E de repente está-se a rir. E é sempre uma surpresa. Às vezes não está. Muitas vezes não está. Mas às vezes estão a dormir. Sim. Mas já aconteceu. Eu sinto é que... Pá, como é que vais fidelizar essa senhora de 80 anos? Não vais? Não há muito tempo. O próximo solo provavelmente já não vai dar. Nem é tanto morrer esse. Pá, a senhora é coitada, não é? Sim. Está em casa a rezar o terço. Sim. Não está a pensar qual é que é o ângulo novo para racismo? Percebes? Não te vai, não é muito uma... Gosta de ver o domingão. Não vai-te gostar de ver a ti nem a mim. Sim, eu provavelmente. Mas sim, se gostar daquela noite já não é mal. Sim, sair de lá, divertido. Sabem? Quando é que sabem que o esparguete está cozido? O truque? Alguém sabe, não? Oh, companheiro. Eu fiz-te uma pergunta que estás a levantar na mão. O que é isto, pá? Responde, pá. É atirar contra a parede, não é? Atirar contra a parede, mano. Exatamente. Vocês pegam no esparguete e atiram contra a parede. Secular. Jantão de pé, otários. Eu também estou aqui para vos dar truques. Atenção. Por favor, lá nisso. E voltando um bocadinho ao início, tipo, quando tu começaste a interessar-te por comédia, quais é que são as influências? É sempre aquela pergunta. Tipo, portuguesas, estrangeiras. Acho que é bom é natural estar a dizer, tipo, sei lá, Bruno, Ricardo, agora também tipo, Pedro, Carlos. Acho que é bom é natural. É uma resposta geral, não é? Quase todos os nomes grandes em Portugal acabam por ser referências, não é? Pois, porque não somos muitos assim. Não, exatamente. Vocês são todos... Não somos, eu não estava incluindo os nomes grandes. Não somos humoristas. Vocês são todos uma referência porque não há assim tantos nomes e não há uma dispersão tão gigante como há lá fora em que tu... Não, eu gosto mais deste, eu gosto mais... Porque eu também faço... Ou seja, o que eu estou a fazer mais agora e o meu foco é stand-up, não é? Então, tudo o que há de stand-up em Portugal, de solos que estão a acontecer agora e quando eu era mais novo, eram sempre coisas que eu gostava. Porque eu lembro que o primeiro contacto que eu tive com o stand-up foi de Levanta-te e Ri, que acho que é o normal e é o clássico para toda a gente. E eu, na altura, lembro-me gostar... Mas que idade é que tinhas aí? Epá, excelente pergunta. Eu lembro que estava a ver no YouTube... Viste-te há tipo 10 anos. Já. E via Boé. Lembro-me ver Boés, tipo os do Bruno. E pá, clássicos, não é? Os gatos fodrentos e tudo mais. Agora, sim, stand-up, hoje em dia, tudo o que há referências aponta um bocado mais lá para fora, não é? Sim, e aí essas são guais. Uma frase nojenta, mas lá para fora, sim. E essas são guais. Ah pá, tipo o Norm, McDonald, eu gostei a Boé. Bill Burr, Chapelle, curto-boé do James A. Kester, também, daqueles quatro solos que ele fez. Não sei quem é. Acho que isso é o Boé da Bom. E agora, mais recentes, tipo o Samarill, de Mark Norman. Gosto de ver, não é? Mas não... Também não quero saber, pá, que nojo, que frase que eu ia dizer. Aqueles escritores que dizem, pá, mas eu não leio muitos livros, ou não ouço muitas músicas, ou não estou a par dos podcasts. Estou a par, mas ultimamente não tenho a vista, sim, tanto. Vejo, mas não vejo com muita frequência. Sim, acho que é um processo natural. Quando a gente começa a trabalhar nisto, acaba por ver menos. Eu via muito, consumia muito mais comédia do que agora. É isso, é isso. Eu sei que já consumi mais do que estou a consumir agora. Não sei se é uma defesa, às vezes, para não ficarmos contaminados. Mas às vezes também tem o efeito reverso da mudanga que, às vezes, também a ver, motiva-me. Sim. Portanto, não sei bem o que é que é, eu acho que é só de estar tão... Nós, tipo, fazemos comédia, stand-up. Quando voltei com amigos, normalmente até são grupos de comediantes. Está-se a falar de comédia. Chego a casa, vou ouvir um podcast de comédia. É mais um conteúdo de... Pá, às vezes apetece-me ver uma merda. Sim. Ou nem ver nada. E se pudesses escolher um humorista para trabalhar, português ou estrangeiro, morto ou vivo, para fazer, sei lá, ou uma série com ele, ou um podcast, ou um espetáculo de comédia... Que seria dizer Raul Solnado. Saul Solnado, já. Pá, porque foi uma inspiração para mim, os vinis, na altura. A guerra, caralho, cena da guerra. Qual é que escolhias? É pá, neste momento, tipo, no momento em que eu estou, eu queria muito trabalhar com o Pedro e agora estou. E pá, ia porreiro para mim. Que sinto que há uma energia bacana. Sim. Que é um podcast que começou agora há pouco tempo? Que é o Watchteme, não é? Não, é tipo, é só tipo um elemento participante, só uma cena em que eu esteja com um elemento fulcral. E está a ser visto? Essa experiência? Está, está a ser porreiro. E era uma só que eu... Mas está, tipo, voltando atrás nos passos de começar e querer ter validação dos peers e querer me dar com as pessoas com quem eu gostava. E o Pedro é o Pedro Teixeira da Mata? Sim, claro, exato. Não é o Pedro Tochas? Sim. Se bem que eu adorava trabalhar com o Pedro Tochas. Se bem que eu adorava trabalhar com o Pedro Tochas. Então, tipo, ou seja, venho desde aí e tendo essa possibilidade agora, foi uma possibilidade bacana que está a acontecer. Portanto, acho que é a resposta certa. Ok. E pá, adorava trabalhar contigo também. Que te sinto neste momento a acontecer. Portanto, temos empanho para mancas. Está bem. Está bem. Ok. Qual o maior feito ou invenção da humanidade e porquê? Pá, pessoas que querem pensar em dizer a roda, não é? Maior feito da humanidade. Pensa que um gajo tem que sempre ir para um ângulo cómico, não é? Agora tem que ir a cabeça... Não, obrigatório. Isto pode ser uma coisa muito... Também seria chato, não é? Sério. Vamos fazer um momento sério para os Reels, sabe? Aquelas cenas... Não vou dizer o nome do podcast. Não sei se já apareceu nos Reels um podcast que são dois galhos a falar. E que é sempre as merdas mais básicas de senso comum. Ah, e fingem que é tipo uma cena... Mas português, sabes qual é que eu estou? Estou, estou, estou. Estou no meu amigo. Porque as amizades são aquilo que te faz dar sentido à vida, não é? Pois é, tens razão nisso. E eu uma vez consumi alucinogénicos no México e fez-me ver a vida de uma maneira diferente. Sim. Porque está aberta a porta do universo. Sim. E o universo vem ao pé de ti e diz-te. Abri-te a porta mesmo. E é. Toma, passa a favor. Então é tipo... Entras. Sim. E desde aí que... O ego, não é? Sim. Desde aí que eu adoro homens. Sim. Foda-se. Merda de Reels, não é? E batem, pá. Batem, boé. Que nojo-me. E as pessoas comentam tipo, é mesmo isso. Eu sinto o mesmo. Sim, sim, sim. É uma merda básica. Mas qual é que foi a melhor invenção? Não, a má resposta. Reels não é a má resposta. Que é a melhor invenção. Deixa-me pensar. Acho que uma péssima invenção é a calçadeira. Eu estava a pensar, não é? Sim. Nunca mais... Foi uma cena. A calçadeira foi a mesma cena. Tu usaste a calçadeira. Pai, lembro-me de... Porque eu usava botes ortopédicas, não é? Devido aos meus joelhos tortos. E então eu lembro-me de usar aquilo, como aquilo tinha ficado muito justo, de usar a calçadeira. Mas do meu pai usar... Pé, ou sentado. Eu não percebi as calçadeiras. Não, aquelas meninas, não é aquela grande. Tipo, parece que... Não, não. Não é sexual, não. Não, não, não. Aquela mais menina. Nunca usei, pá. Tenho a ideia meio de se cangar crisma. Sim. E ter que meter um sapato que não é bom. Já me deixaste a calçadeira no sexo? Não. Não. É quando pões os dedos e depois enfias o pênis. Fazes tipo a calçadeira com os dedos. Existe esse conceito? Não, eu acho que o inventei. Nunca ouvi ninguém a dizer. Mas eu às vezes digo isso, para ser ordinário. Já fizeste isso? Talvez. Desculpa, porque... Não sei. Talvez já tenha feito. Talvez já tenha feito. Não sei se se enquadra aqui no teu banqueço. É, uma calçadeirazinha. Pões. Porra. E dá espaço para tudo? Ah, com agitinho dá. Porque é também muito fininho. Ok. É que estar a meter dois... É que isso é meio um escorrega de merda, não é? É um escorregazinho. Um escorregazinho. Calçadeira de cona, Anga. Eu não conceito, não é? Anga. De se calhar dá para usar mesmo uma calçadeira a sério. Das melhores imensões de sempre, não é? E de tua parte, não é? É uma imensão tua. Sim, vou registrar a patente. Não sei, pá. Não sei. Porque ir para o bom é sempre... A roda. A escova de dentes. Percebes? Internet. É bom e mau, não é? Sim, mas é bom. E está na internet. Vamos ver. Sim, à partida vai estar. Escangar, tipo, um puff, pá, um puff não. Não, um puff é mau. Um router, também não. Um router. O Skankananzi. O Skankananzi, na altura, foi uma boa invenção. Quando eu tinha 15 anos, batia muito. O Skankananzi e o Skankar são das maiores invenções de sempre. Cincinnati é o nome de uma cidade ou também é o nome de uma banda? Acho que é o nome de uma cidade, não sei se... Não é nome de banda. Mas tem nome de... Tem nome de banda. E tem nome de Trisporna, também um bocadinho. Pois tem. Cincinnati Rose. Cincinnati Pepys. Sim. Hangar fichas triplas. Também estou hangar muito a minha... Sim, sim. Estava se olhava aqui, não é? Sofás. Microfone. Mas se tivesse que inventar uma, se tivesse que fazer uma agora, dizia... Dizia carros elétricos. Ok. Está bem. Só para resumir o... A minha é carros elétricos e duas calçaduras de cone, é isso? Sim, é isso. Exatamente. Estava a falar dos reels. Eu às vezes penso se é uma cena que é fixe, tem sido fixe até para muitos comediantes, os reels de stand-up e não sei o que, tem vindo boé da gente a crescer aí. Mas se não é um bocado perigoso para a comédia, no sentido em que os reels que batem mais são aqueles reels que não são originais, são tipo trends. Mil pessoas já fizeram aquele sketch ou aquele bitzinho e que acaba por ser aquilo que bate boé e que obriga as pessoas a fazerem o conteúdo boé da Relatable para bater e deixam de ser originais. Percebo, mas eu acho que é também, ou seja, acho que é uma... É quase uma temática que sempre existiu. Tipo, tu vais sempre ser mais viral, vais sempre ter mais reconhecimento se fizer as merdas Relatable que até, lá está, não tem nenhum pico de originalidade, não tem nada. Acho que está para fazer reels bacanas. Não, não, sem dúvida. Agora, também tens a contrapartida que é, muito provavelmente não vais ser viral, ou vais ter tipo um pouco de engagement. Mas acho que teres a plataforma, teres a possibilidade de estar mais próximo e quase o algoritmo que te permite ser viral, que tu nunca na vida irias chegar àquelas pessoas, isso é bacana. Agora, fazer-se conteúdo pouco original, sim, também não é uma coisa que me chite muito. Não sentes essa pressão de tipo... Sinto e sinto que, por exemplo, até mesmo de... Isto é uma coisa boé para dentro, acho que ninguém vai bem perceber, mas acabam por perceber. Que é, até só meter vídeos de stand-up, que sejam só mesmo stand-up em palco com uma câmera, em que estás a cortar, tipo, em 45 segundos estás a chegar a punch. Isso já, para mim, já não é muito estimulante. Mas eu sei que é... Que tem retorno. Sim. E isso já faz sentido, porque se o meu foco é stand-up, é estar a meter esse tipo de vídeos, não é? Por isso é que fizeste aquela cena meio diferente em que falavas. Só que ao mesmo tempo, se estou a fazer isso, está um bocado nicho e é normal que não chegue a tantas pessoas, porque o único vídeo que eu meti de stand-up, de stand-up normal, foi o vídeo que chegou mesmo a pessoas e que eu senti que tive, pá, um engagement muito maior. E se calhar é ter que tomar esses passos e pronto, e é o quê? Se calhar tenho um problema grave, que é, já não sou, já não tenho 20 anos, não é? Então, eu acho que se tivesse esse tipo, se fosse mais novo, tinha esse fácil de, agora quero vai crescer e quero, tipo, estar grande, para depois poder fazer as minhas merdas. Sinto que já me apetece fazer as minhas merdas agora. E é uma merda, não é? Não, acho que é bom. Não, a teoria é boa. Pratico é uma merda, porque eu curti de encher sal na Zitter, não é? Mas se vais buscar só o público que quer ver isso, depois também não... Sim, é mais a longo prazo e é mais um processo longo, só que ao mesmo tempo também não apetece ter esse longo prazo, é quase um, pá, é um dilema, não é? Mas acho que é, ou seja, teres essa possibilidade é sempre bom, de poderes meter reels e poderem servir. Ah, claro, sim, sem dúvida, acho que aí, pá, qualquer pessoa pode fazer cenas. Podes, cai muito na falta de originalidade e... Sim, de criar pressão a quem está muito a começar, de... E até, pá, de fazer cenas muito iguais, afunilar ali para uma coisa que não tem... E ganhas boeda, números que são um bocado irreais. Sim. De repente estás, tipo, com números, pá, gigantes, não é do nada, tipo, há trabalho, não é? Também depende dos vídeos, como é óbvio. Mas tens números que depois, de facto, não se consomem bem em nada. Sim, pá, tens 50 mil seguidores no TikTok e não vendes uma sala de 100 pessoas. Exatamente, exatamente. Cada vez mais podes... Podes ter esses números, exatamente. Eu ia estar repetindo, estás a dizer, peço desculpa. Vamos a mais uma rubrica que se chama a Roda do Cancelamento. Roda do Cancelamento. Ora, o que é que é a Roda do Cancelamento? Perguntas tu, André, e muito bem. O que é que é a Roda do Cancelamento? É uma roda que tem vários temas que podem fazer com que humoristas tenham problemas, não é? Ok. Cancelados. Portanto, ia-te pedir que rodasses a roda e o tema que calhar... Logo sim, o que é que fazemos com ele? Quem não sei, não faz ideia. Vai. Isso. Doenças. Doenças. Estas está só, é? Doenças. Hã? Estas está só, é? Depende. Por exemplo, crianças autistas é fedido. Achas? Não em termos de problemas. É a minha maior professora de autistas, pá. É? É. Ou seja, não faz nada, não é? Porque eles não aprendem. Eles também não falam muito. Eles também não falam muito. É a minha maior professora. E eu acho que há um... Pá, isso é mesmo uma... Como é que eu ia dizer? É tipo um efeito Mandela. Lá está outra coisa que eu não sei bem o que é que é. Aquela cena que pensas que já aconteceu. Pois, mas não é isso que eu quero dizer. Ok. Há uma cultura errada sobre o que é que é o termo de autismo, acho eu. Porque podes ser autista e conseguem ser completamente funcional. Sim. É um espectro muito grande. Eu não tinha fiz o teste de autismo e estava há dois do espectro. Ok. E sou um gajo... Funcional. Sim. Portanto, estás a perceber. Ou seja, a minha mãe, os alunos que tenho de autismo, são alunos que têm autismo, mas não é por isso que estão nas turmas de apoio. É, porque têm dislexia ou têm outras coisas mais que as pessoas... Portanto, assim que autismo nem é sequer uma... Pá, olha o que é. ...polémico. É? É, porque vai para os grupos de Facebook das mães de crianças autistas e de repente começas a receber áudios e mensagens no Facebook. Ah, pois tu tens esse nível de exposição, pois... Deixa-me marcar muitos nomes. Claro. Mas tens uma piada sobre autistas? Pá, nem era sobre autista. Era sobre... Pá, era uma coisa tipo... Nem era propriamente uma piada. Era tipo, era um vídeo e depois tinha uma cena de crianças burras... Não é burras, é com dificuldade de aprendizagem ou divergência, pronto. E as mães dos autistas até usaram aquilo... Ou seja, elas é que acharam que eu estava a chamar burras aos filhos, porque eu nunca falei de autistas. Mas a minha mãe tem essa comigo, sabia? Não disse o quê? Eu estou de certo que é tipo alunos deficientes, não posso dizer isso. A minha mãe é alunos com necessidades educativas especiais. E a minha mãe já me disse que se algum dia, numa rixa... Que a minha mãe diz rixa... Sim. Se eu tivesse a levar a pancada... É da guarda, não é? Sim. Se eu tivesse a levar a pancada 30 pessoas ou um aluno com necessidades educativas especiais, a minha mãe é a primeira a ele. Ok. Bater-lhe ou separar? Pá, acho que ensiná-lo, não é? A minha mãe é só. Não deve-se fazer isso. Portanto, isso também diz um bocadinho sobre o amor da minha mãe para mim, não é? Acho show. Eu não tenho autismo para mim, até eu sinto que tenho um KB de autismo. Despetra. Se bem que isto é a apropriação cultural, não é? Pois é. Porque eu sinto que acontece isso um bocadinho no... Que é... Passou-se com uma... Pá, se associa muito ao autismo também a um tipo de inteligência, a malta que consegue... Tipo os Zuckerbergs que estão no espécie. Há malta que também agora, às vezes, há pais que dizem com orgulho. O autismo... É quase uma medalha. Exatamente. É tipo o filho tem autismo. O autismo já se tornou uma questão de orgulho. Sim. Se o meu filho é autista, ele vai para a medicina. Sim. É meio inteligente, não é? Ou para o maquinista da CP, porque sabe as estações todas de cor. Está a ver. Pode ser. Está ali as duas... É impossível você ter entrado em mortal. Sim. É o melhor pica de sempre no fundo. Sim, sabe tudo. E decora as pessoas. Nem precisa de ficar molhado. Se fica só. Tal. Aponta para ti. Só. Isso não era o gajo das matrículas também. Era meio autista, não é? Ah, havia um que decorava tudo. Tinha 5.500 matrículas na cabeça. Sim, sim, sim. É, pô. Esse gajo era muito bom. Mas há mais doenças, pá. Pô, o cancro continua a ser-se caído daqueles temas mais complicados, não é? Mais frágeis, não é? Mais frágeis, é. Obesidade, não é? Obesidade não é. Eu não sinto que seja, pá. O quê? Uma doença ou um tema controverso? Um tema controverso. Ah, é? Porque eu acho que o cancro é muito mais. Percebes? Imagina, no Twitter, metes-te mais em problemas com piadas com gordos do que com cancro, se calhar. É, pá, questioninhas também, não é? Pô, percebes? Não é uma questão de... Eu entendo que possa ser problemático. Pá, nem sequer... Pá, tenho 2.000 seguidores. Ninguém me cancela o seu chão, não é? Só que é muito mais... É literalmente um problema mais clínico o cancro do que a obesidade. Sim. Eu sei que a obesidade mórbida pode criar outro tipo... de problemas, mas esses problemas é que são os problemas reais. Sim, há um que precisas de uma máquina de radiação. E há, pronto. E o outro é só comer menos. É muito mais frágil este, não é? E depois há também... Ou seja... É pá, sim, mas não é bacana. Que é... Malta que diz... Eu posso falar sobre isto porque já tive experiências... Pois pá, isso eu não... Eu percebo que o público... Mas todos já tivemos. Já estou num ponto disso, não é? Sim, e é... Pá, imagina, estou... Quando eu digo que podes gozar com a morte, é estás a gozar contigo mesmo. Porque tu vais morrer, não é? E entes queridos vão morrer. E cancro provavelmente vais ter alguém próximo que vá ter cancro. Portanto, tu estás a dizer... Ah, eu já estive na família ou... Já teres ou isto ter é um bocado igual. Mas tem piada, não é? Sim, sim, isso é um bocado, pronto. Se tem piada dá para tudo. Não acho nada bem polémico. Quer dizer... Há tópicos mais sensíveis da altura, não é? Mas percebes. E às vezes há coisas só que não têm piada, que falharam, não é? São piadas que só ficam gratuitas porque acontecem. Isso é outra dinâmica, não é? Se faz a palca e tens uma piada mesmo... Só o mesmo. Sim, mas pá... Mas também faz... Mas não deixa de ser um gajo em palca a dizer uma coisa, não é? Ninguém tem um síndrome ou uma... Não, síndrome, pá, eu troco sempre as palavras. Estavas todo tatuadinho, tu? Já, pois estava. Todo tatuadinho. Ninguém tem, tipo, uma necessidade... Pá, mas as pessoas que eu conheço de serem mesmo racistas ou de tocarem em temas sensíveis. Não, tipo, eu toquei nisto porque acho que tenho piada. E sabes que pode ter o potencial para ofender, mas sabes que a potencial humorística é maior, não? É o teu contexto, é tipo, era ter piada, pá, estás um bocado defendido, não é? Sim. Digo... Suposto que devia ser. Mas também não leio muito sobre isto, não é? Percebes? Estás a mandar be-tex. Exato. É isso. Lembras-te de uma piada que não tenha tido, tipo, pá, reação nenhuma? Riosos nhuns? Em stand-up? Já tive várias nesse sentido. Pá, tenho uma recente que eu até achava gira e depois zero. E nunca mais voltei a fazer. Põe-se em esse medo, lá está, é. Que era... Eu estou com uma miúda e ela comprou-me... Pá, vou-me tentar lembrar ao mesmo tempo. Eu estou com uma miúda e ela comprou-me um despertador com rodinhas. Aqueles despertadores que quando toca fogem, tu tens que ir atrás dele para o desligar. E eu pensei, foda-se que prenda de merda, não é? E ela disse, mas é bacana porque eu também tenho um para mim. E assim temos um casal de despertadores. Tu tens o teu e eu tenho a minha. E eu, ok, pá, mas que prenda de merda, não é mesmo? Tocou a primeira vez, eu fui atrás dele e consegui desligar-lo. Pensei, não, estás fudido. No dia a seguir ele toca, vai a correr. Quando chega à casa, estou sentado numa poltrona. E ele, tão. E eu, tão. Ligou-me na tua namorada no despertador do trabalho. E eu lembro, tipo, achar isto muito a giro. Tentar minar aquela coisa, não é? Mas as pessoas não perceberam. E eu fiquei, aí, é bem, pá. Uma ideia gira. Nunca mais voltei a fazer, é. Nunca mais voltaste? Nunca mais, é. Tu tens muitas dessas, ou não? Tipo, não sei. Sim, tenho. Tens a ti que tens mais ideias. Tudo de merda. Mas te mandas para palco com ideias só, estás a perceber? Sim. Pode-te acontecer, não? Pá, sim. Sobretudo tenho premissas que eu tento desenvolver e que não funcionam, que não saiu nada. E depois, às vezes... Mas as premissas tu achavas gira? É. Pá, eu tenho uma que foi... Que depois entrou no meu segundo solo e que eu fiz isso, pá, aí na minha segunda atuação. Ok. Lindo um instinto Cinema City, em Alvalade. Clássico. E fui lá... Pá, e a premissa era onde é que os casais que violam e matam os próprios filhos se conhecem. Como é que se conhecem? Um tema leve, é. É tipo, como é que é possível juntar duas pessoas que têm essa panca, estás a ver? Isso é giro. Obviamente que eu sei que, na verdade, há algum que foi manipulado. Não, eu tenho a ideia de saber que é essa piada tua. E eu, na altura, fiz isso. Pá, e era tipo, onde é que eles conhecem? Foi tipo, zero. E pá, e depois passado, o quê? Cinco anos? Pá, e não. Três ou quatro anos. Eu agarrei naquilo porque me lembrei de outro ângulo que era quem é que lança o tema. Estás a ver? Ok. Quem é que lança do... Olha, vamos... É isso, é isso que eu lembrei. E quando eu descobri depois essa sub-permissa, chamemos de assim, consegui fazer aquilo funcionar. Ok. Mas tem muita coisa que ficou... Também é mais natural, tipo... Se estás na tua segunda atuação a fazer um tema desses, que as pessoas fiquem mais retraídas do que quando já tens algum nome e as pessoas já estão lá para me ver, não é? Já tipo, já aceitam muito mais o tema, não é? Mas tem muito, tipo, de meter uma... São temas giros. É funny, não é? É, é o anglo-gir, é o anglo-gir. Não, mas é, mas o anglo-gir. Que era... Que era adorado a ter uma filha chamada Custódia, só para me divorciar e dizer que estou a lutar pela Custódia da Custódia. Ok. E pus isso no meu primeiro solo. Mas lembro-me de fazer as primeiras vezes Ninguém Se Rir, e de um gajo que fiz um curso de stand-up, e dizia, pá, essa piada é uma merda, não faças isso. E eu levei aquilo boé da peito e eu foda-se, não faço, faço. Não é, pá, assim. E fiz boé da vezes, e até que funcionou. Começou a funcionar, não sei, pá, mudou ali, foi provavelmente a minha entrega. Não é tão rápida, pode ser tipo uma... Sim, e é um trocadilho, tipo, eu sei que não é a melhor piada do mundo, sei que não tem, tipo, coisa... É tipo... É gira, pá. É um trocadilho, se calhar mais pessoas já se lembraram disso, não é uma coisa impossível de alguém já se lembrar. É gira, tipo, eu gosto dessas piadas giras, pá, rápidas. E há piadas que eu às vezes mantenho, porque não te saco muitos risos, mas eu curto. Eu lembro perfeitamente ao início que tinha uma piada de entrada de set, que eu gosto de ter essas assim, tipo, mais rápidas, tipo, neste género. Pá, que não é nada de jeito, mas eu gostava da piada, que era... Como é que se chama uma empregada de limpeza agarrada ao cavalo? Dona Veia. E depois, tipo, continuava. Mas não é, tipo, não tem que ser uma grande piada, é quase uma introdução a... A partir de agora é isto que soube. Sim, é isto, a partir de agora, sim. Eu acho que isso pode ser giro. Bem, vamos à última rubrica para fechar aqui, o Apostas para o Futuro, que é a rubrica Apostas do Convidado. Apostas do Convidado. Portanto, temos aqui duas apostas, ou seja, quero saber a tua opinião. Ok. E que é, a primeira é, qual é que vai ser o primeiro humorista em Portugal a suicidar-se? Ok, boa pergunta. Há tantos, pá. Porque lá fora acontece muito. Há tantos no registro da open mic, pá. Há tantos, pá, que são suicidar-se. Tantos, pá. Tu eras capaz de suicidar? Não. Não, peraí. Não, não. Deixa-me pensar. Se capa é uma malta mais conhecida. Só para chatear alguém, estás a ver? Pois, percebo, e há claro. Sim, eu percebo. Não ganho de real, não é? É um bom fim de espetáculo. Um bom fim de solo. Pois é. Só dá para fazer uma data, não é? Epá, porra. Mas tenho que dizer aqui um nome assim à pressão. Olha, o rapaz... Dá-me o rapaz dos Morangos que andava a fazer stand-up. Sabe o que é que é, não é? Não sei. Era o Cromis. Ah, o Cromis. Ah, sim, sim. E agora vai voltar a entrar nos Morangos outra vez. Sim, sim, sim. Não sei porquê, mas dá-me vibes de... de ter uma energia assim, um bocado negativa, que pode acontecer. Porque realmente é um nome. Não é um nome grande, não é? Mas é um nome. E pode acontecer. Fechava a Cromis. Não seria. E como é que se mataria? No Correjo da Barra. Ok. Mas como? Com Nissan Patrol. Nem há Nissan Patrol, não é? É muito difícil. Enforcado era mais difícil, não é? Que é preciso uma corda maior ou um escadote maior. Sim, mas pá, coitado de rapaz. Não estou aqui a falar o nome do rapaz também, não é? Não é isso que estou a dizer. É só que tenho que dar o nome. Pronto. Então o nome vou para aí. Ok. Pronto. É as tuas apostas. Agora, a segunda aposta é três comediantes da nova geração que vão começar e que tu achas que vão se engrar e que são boas apostas para o futuro e que tu gostas. Ok. Ou seja, isto aqui não dá para convidar toda a gente porque são só nove episódios. Alguns episódios vão ser dois convidados. e alguns cá que vais sugerir vêm aqui, outros não. Há muita malta para o que eu gosto. É a malta também que me deu mais, não é? Eu gosto muito do Miguel Vaz. Gosto muito, tipo, tem o registro, é dele. E tem uma persona, tipo, completamente identificada. É bacana. Gosto muito do Tiago. Tiago Pereira. Também é o meu colega aí de projetos, não é? Está a dizer para ele que está ali, não é? Está, eu não vou ligar para ele. Acho que também está num caminho bacana. Epá, essa targa da Atreza é tão injusto, não é? É. Ai, que pessoas que dizem isto em entrevistas com nós. Mas pensa que provavelmente depois a outra malta também vai dizer uns que tu não disseste. Sim, sim, sim. Fica tudo coberto. Pá, pois há uma malta também lá de cima que eu gosto muito. Gosto muito do Igor, gosto muito do João Pedro. Era só três. Eu sei, vejo. Estou a dizer vários para... Não, não, porque nós vamos por aqui três, estás vendo? As boas redes sociais e as fotos de três. Pá, a ter que dizer um... Estou a me esquecer de alguém. Pá, que merda, meu. Já disseste? Sim, opá, vou fechar um destes. Vou dizer, tipo... Eu gosto muito do Paulo Xavier também, sim. Ok. Pronto. Diferente, mas gosto muito. Pronto. Ficam as apostas para o futuro de André Pinheiro. Pá, e para terminar, uma pergunta que eu acho que é importante fazer-se, que é quais são os limites do humor? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti